A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi entregue pelo presidente Michel Temer a juristas estrangeiros que prestaram importantes serviços ao Brasil. Foram quatro homenageados pela condecoração, que é exclusiva a personalidades do exterior. Os eminentes professores são pessoas dedicadas à ciência jurídica, mas pude verificar pela biografia aqui delineada que todos eles tiveram uma participação institucional, uma participação política, uma participação na cidadania muito intensa em todos os seus países. O presidente Michel Temer também comentou a decisão provisória do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Nessa quinta-feira o ministro suspendeu a Operação METES, que investiga a suposta participação de policiais do Senado na tentativa de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão de Teori Zavascki, o processo foi transferido da Justiça do Distrito Federal para o STF. Processualmente foi uma medida correta. Você tem no judiciário, você tem instâncias. Você tem uma instância que decide de uma maneira, você recorre à instância superior, verifica se mantém a decisão ou não mantém a decisão. O ministro Teori resolveu modificar a decisão do juízo de primeiro grau. É isso que nós temos que prestar atenção. No instante que nós tenhamos plena consciência de que nós devemos seguir o que a Constituição estabelece, o que as instituições estabelecem, nós teremos tranquilidade no país. Foi o que aconteceu. Michel Temer defendeu ainda uma harmonia entre os poderes no país. Eu acho que o ambiente da harmonia já está decretado, digamos assim. Não vi nada que pudesse agredir aquilo que a Constituição determina e que os poderes, os chefes dos poderes, têm falado com muita frequência. Aliás, a ministra Carmen Lúcia, com muita frequência, invoca a ideia da harmonia e da independência dos poderes. As questões que vão surgindo, elas vão se resolvendo pouco a pouco pelos instrumentos institucionais, como estão sendo resolvidos.